Te explicaram que vamos te levar a uma médica para te implantar o embrião? Sim, eu sei de tudo isso, mas eu gostaria de saber quando o meu pai vai sair. Olha, essa informação neste momento eu não sei, mas eu prometo que será o mais rápido possível. Olha, Yanny, eu garanto que faremos de tudo para que tenha uma gravidez segura, mas tem que prometer que vai seguir todas as indicações para que tudo corra bem.